Vai devagar, devagar, pronto, pode fechar, obrigada. Agora tá saindo direitinho, mas foi complicado configurar essa impressão. Não, você ajudou muito, Rafael. Eu só espero que não seja tarde demais. Mas o que é isso? É isso mesmo que você tá vendo. Esse casamento não pode acontecer. Obrigado por ter aceitado serem meus padrinhos, viu? Eu sei que o convite foi super em cima da hora. Amigo, é pra essas coisas. Tá, por favor. Valeu. Eu acho que eu acho que eu vou. Eu acho que eu acho que eu acho que é o momento. Eu acho que eu acho que eu acho. Eu acho que eu acho que é claro. Eu acho que é o momento que eu tôindo건上 a palavra. Estamos hoje aqui para celebrar o casamento desses dois jovens tão lindos, Nicole e Tales. Lígia! Lígia! Demorou demais, doutor Rogelio. Mas as fotos estão aí. O que você vai fazer agora? Eu vou fazer o que tem que ser feito. Através da fé, do sacramento do matrimônio, eu os declaro marido e mulher. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. E você pode beijar a noiva. Parem esse casamento! Parem! Esse casamento não pode acontecer! O que é isso? O casamento já aconteceu. Essa mulher é uma maluca, ela é uma louca! Esse casamento é uma farsa! O Tales, o noivo! Ele tem um caso com a Leila, madrinha! Meu Deus! Olhem as fotos! Olhem! Foram tiradas hoje. Os dois, aos beijos, quando levavam as suas malas para a sua casa, Nicole. Acreditando que você está fazendo isso de novo, Lígia. Aqui estão as provas. Ele é os beijos com a Leila que se diz a sua melhor amiga. Esses dois são amantes. Eles sempre foram. Eles te enganaram para te dar um golpe e herdar a sua fortuna, Nicole! Meu Deus do céu, o que é isso? Esse casamento pode ser anulado? Deixa eu ver. Nicole. Por favor, Nicole. Me dá aqui, minha filha. Me dá aqui. Nicole, eu... Não fala mais nada, tá? Não fala mais nada. Eu não quero não levar o nosso casamento. Eu não quero. Eu teria te dado todo o meu dinheiro se você me pedisse todo. Se você mentiu para mim. Se me enganou. Noiva nenhuma sentiu o dor que eu estou sentindo. Eu te abri tanto. Eu te abri tanto. Eu te amo. Eu te amo. Nicole. Nicole. Nicole, pelo amor de Deus. Nicole. Pelo amor de Deus. Nicole. 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 Qual é? Qual é? Qual é? Qual é?